Três Corações, segundo prêmio, tem uma moto vindo para a cidade, né gente? Três Corações, segundo prêmio, tem moto vindo para cá. É a Edna. Parabéns para mim. Que coisa boa, Edna. Uma moto no valor de 6 mil reais, correto? Vai andar de moto, vai ser motoqueiro em Três Corações ou vai pegar o dinheiro? Não, vou pegar o din-din. E o que você vai fazer com esse din-din? Porque são 6 mil reais. Vou viajar no carnaval mês que vem. Olha que coisa boa, vai sambar, vai se divertir, vai dançar muito com esse prêmio. Aproveitar muito. Já tem destino? Curitiba. Toda semana que eu compro eu confiro, só que como eu esqueci a cartela na clínica, eu falei assim, ah, hoje eu não vou conferir não, mas se eu ganhar, com certeza eles vão me ligar. E não deu outra. Todos os desafios estão aqui amolando ela e ela compra. É só procurar, eu estou por aí pelas cidades, andando aí, por aí, procurando meus fregueses fiéis e vamos lá que nós vamos dar mais premiada. Tem que acreditar e persistir, que uma hora o prêmio vem. Ai, gente, estou muito feliz. Foi um dinheiro que veio na hora boa, na hora certa. Se ela vai para esse carnaval, vai gastar esse dinheiro, já vamos entrar no clima de carnaval? O que vocês acham? Vamos dançar! É o carnaval do Super Minascapes que chegou antecipado, né? Com certeza, vamos aproveitar. Só folia. É o carnaval do Super Minascapes que chegou antecipado.